Mega Curioso apresenta os incríveis deuses da mitologia brasileira. A gente sempre ouve falar de histórias da mitologia grega, romana, nórdica, egípcia, mas e a nossa? A mitologia brasileira também é riquíssima em aventuras, heróis e deuses poderosos. Vamos conhecer alguns deles. Tupã, o deus do trovão. Se a mitologia grega tem Zeus, nós temos Tupã, o espírito do trovão. Que também é um grande guerreiro e usa o trovão como arma. Segundo a lenda Tupi-Guarani, Tupã foi o criador do mundo, do homem e de todas as coisas. Foi ele também que ensinou a agricultura, artesanato e a caça aos humanos. E concedeu aos pajés o conhecimento das plantas medicinais e dos rituais mágicos de cura. Guaraci, o deus sol. Filho de Tupã e irmão marido de Jaci, a deusa lua. Guaraci ajudou Tupã a criar todos os seres vivos da terra. E é o guardião de todas as vidas durante o dia. Jaci, a deusa lua. Segundo a lenda, quando o deus sol precisou dormir, o mundo ficou nas trevas. E para iluminar a escuridão, Tupã criou Jaci. Ela é a guardiã das vidas durante a noite e protetora dos amantes e da reprodução. Um de seus papéis é despertar a saudade no coração dos guerreiros e caçadores, para que eles voltem logo para suas esposas. O que é uma mitologia sem um bom antagonista? Anhangá é inimigo de Tupã e um espírito andarilho que pode se transformar em qualquer animal da célula. Se ele aparece para alguém, é um mau sinal para a pessoa. Aquandubá, o deus da flauta. Esse é o deus responsável pela ordem e equilíbrio do mundo. Então, enquanto ele estiver tocando sua flauta, tudo vai ficar bem. Yara, a deusa das águas. Ela tem como missão proteger as águas. Além da conta que sua voz é tão bonita e sedutora, que qualquer homem que a ouvir cantar morrerá de paixão. Muitos pescadores já relataram encontros com essa misteriosa deusa. E esses são só alguns dos deuses e heróis dessa vasta mitologia. Quer uma parte 2? Então já sabe, né? Capricha no like e se inscreva aqui no Mega para mais informações, histórias e, claro, curiosidades. Fiquem com o Tupã e até a próxima animação.